O Amor O Amor Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito O tipo que se tem não se sabe, se cabe no peito Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade E um amor assim eu sei que é pra sempre, é pra eternidade Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama não esquece, quem ama o amor é assim Eu me tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela é esse amor infinito O amor mais bonito É esse nosso amor sem limite O maior e mais forte que existe Vivo por ela Ninguém duvida Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Ninguém duvida Ninguém duvida Ninguém duvida